Olá, boa noite. Começa agora o Cidade Alerta. No número de casos do coronavírus no município de Lucas do Rio Verde segue diminuindo. E a polícia civil realiza a prisão de suspeito de furtar fios aqui no município de Lucas do Rio Verde. Agora no Cidade Alerta. Foi colocado em segunda votação o projeto de lei de diretrizes orçamentárias durante a sessão na Assembleia Legislativa de hoje. O projeto de lei é necessário para a elaboração da lei orçamentária 2021 que tem receita de 21,3 bilhões para o próximo ano. E o número de casos de coronavírus em Lucas do Rio Verde segue diminuindo. Inclusive, todas as cidades do estado do Mato Grosso já foram consideradas essa semana com baixo risco de contaminação para o coronavírus. Vamos saber mais na reportagem com Aline Albuquerque. Estamos encerrando o Cidade Alerta desta quarta-feira. Amanhã tem muito mais informação para finalizar o seu dia. E agora que a novela Amor Sem Igual já voltou, você não pode perder o próximo capítulo de hoje com muitas emoções. Você fica agora com o Jornal da Record. Uma boa noite e até amanhã.